Música Ora bom pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um episódio de South Park Estamos em Cupa Keep Vamos terminar aqui com o S falando então com o Karsman Gentlemen, thanks to the new kid our entire army is assembled It is my belief that the new kid deserves to rank up in level To honor his efforts he will no longer be called douchebag New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag, congratulations Nice Sir Douchebag But now it is time for us to take back that which is rightfully ours A Carrier Raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest It is in the possession of the Bard The Bard? Oh God, not the Bard The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds I am going to teach you how to use a ranged magic attack It is not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle Allow me to demonstrate Yeah! Let me show you one more time, watch closely Yeah! Nice! You see how it works? Now let me try Way back from where you are standing Okay And I will Wait, failed No, 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 you have to fill your hand all the way Remember, hope in one hand and fight in the other And you will have a potent weapon in one of your hands Let me show you one more time, watch closely Yeah! You see how it works? Now you try Way back from where you are standing Cut the magic attack and throw it at your opponent Okay It went very well Oh she was here She was here Nice Yes! But now, let us see how you fare against a real opponent Hey! Hey, Malkinson! Malkinson could you come help us with something? It's my scoky monster Yes Hey, Scott could you spar with Douchebag real quick? He's going to try a new move Okay, Borderline Agora, Juizbag, venha lá! Vamos lá, Juizbag, deixe-me passar por seus dedos, tenta de novo. Ah! Fugiu-me pros dedos, já! Que pivete! Que pivete! Ok, Skye, voltem ao seu posto. Obrigado! Use-o corretamente na batalha, Juizbag. E nunca em um posto de homem. Ok! Se os carregadores corretos estão corretos, o guarda está escondendo no final do Giggling Donquê. Devemos o encontrar antes de que ele seja capaz de levar o esticco para a árvore da árvore. Deixe-nos encontrar o guarda e lhe trazer à justiça! Faça haste ao Giggling Donquê! Lá! Muito bem! Vamos lá então, ver a nossa aventura 2! Quest, Call, The Banners! Deixe-me só ver aqui aquele tempo para equipamentos. Deixe-me só ver aqui aquele tempo para equipamento. Deixe-me só ver aqui. Mas eu estou aqui para guardar a base. Isto é algo bem estranho aqui! Muito bem, então vamos lá ver o equipamento que tens aqui para mim. Nível 4 já. Ok. Reducindo a renda taxa. A renda perfeita taxa. Ok. Muito bom. Ora bem. Vamos comprar estas coisinhas todas boas. Porque eu já sou nível 4. Uma boa perfeita. Vamos lá. A minha junk toda. Eu tenho sempre montes de junk. Montes de porcarias que eu vou apanhando por caminho. Estou mesmo cheio delas. Ora lá. Ui, estou cheio da guita. Eu compro cenas e ainda faço mais dinheiro. Pronto. Isso. Aí está. Vamos cá. Weapons que temos. Nível 3. Não gosto muito da bola. Whatever isto não vou mudar. Está-se na boa. Está-se para vender. Vamos vender todas as coisas que não havia vendido. Vamos vender todas as coisas. Aqui está o que vendemos hoje. Certo. Estamos vendendo para vender. Tem algo que vende a vender? Vendê-lo? Vendê-lo! Não me parece ser mau, só que este dá-me mais... Muito bem, eu se calhar vou fazer assim... Modify, vou sacar este... O que é isto? Vendê-lo! Add 10% damage on the preferred attack, ok? Vamos para este... Modify... Add 20 gross... 10% damage... Vou talvez dar-lhe... 26 entre este e este... Eu vou dar-lhe vez a level of fire... Ok, nice... É o que é que temos? Temos um... Este elemento tem o que? Defense... Ok, mais 10 de defense... 5 de armor... Ok, não me parece mau... Só que o outro tem aqui uma cena que eu posso usar... Modify... Cá está... Mais 5... Each turn... Ok... Ok... Additional money... Não me interessa... Pode ser assim... Mais 10 heal each turn... Nice... Vou equipar este... Hahaha... Que louco... Roupinha... Perfect attack... Drain... 20 HP... Link... Target... Nice... 8 armor... Nice... Vou se calhar escolher este... Mas vamos fazer modify primeiro... Ok... Against... Against... 1... When the deal... A melee attack... Ok... Against... 2... Power points... When you kill an opponent... No... Additional money... Each attack... Each 100% from a target... Ok... Parece bem este... Nice... Vamos aqui para o... Nice... As luvinhas... Nível 4 de luvinhas... Ok... Modificar... Ok... Uhum... Uhum... Ok... Se quer vou meter este... Mas isso é só quando mate o oponente... E vai ter que vez que faça o melee... Equipar este... Parece bem... Vamos talvez mudar a cor das nossas luvinhas... Vamos meter também a... Uou... Sim... Está muito feio... Ha... 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 Castanhinho... Eu queria um vermelhinho tipo outro... Mas não... Não me parece que... Que vai conseguir... Vai mesmo castanhinho... Não há problema... Ah... Foguinho né... Pfff... Agora sim... Nice... 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 Que que temos mais... Podemos meter qualquer coisa aqui nos darts... Podemos sim senhora... Uhum... Uhum... Gross... E... 10% de damage... Por favor attack... 10% de damage... 10% de damage... Talvez me meteu gross... Exato... De resto... Está tudo... Está tudo impecável... Vamos lá então... Com a nossa nova roupinha... Yeah... Balhote... There it is... The end of the giggling donkey... Paladin... Are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says... Carrier Raven Butters... Sorry... That's what the Carrier Raven says... Craig and Tolkien... Guarda a porta de trás... Butters, Kenny... Sir Douchebag... Let's go inside... Stay close Sir Douchebag... The end of the giggling donkey... Harbors the scum of all Zaron... A glass of middle wine please... No middle wine today... Only fairy ale... A pint of fairy ale... Then... So... Uhum... Has anyone seen the Bard lately? Okay... A cup of fairy ale isn't much... If not accompanied by some bardic poems and songs... Sure he's here alright... He's got a room down in the cellar... Ah... And I shall pay handsomely for his services... Sir Douchebag? Butters, Douchebag... Go down and flush him out... Princess Kenny and I will be waiting here to murder him... Remember... The Bard can use songs to enchant... Don't let him get to you... Muito bem... Vou mais o Butters... Lutar contra o Bard... You think the Bard really down here? Hmm... Acho que esta ali... Já ouvi... I think I hear him... A ver se não tem quem vai para banhar... Hello? 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 Oh Jesus... If is the Bard! Of course! Be prepared for a battle? W-W-Winklings! Elf... I have a bared! Onn... Eh, don't know! You should have never come here, humans... I am a level 10 Bard, and with my loot... Vou poder abrir minhas raques com canais de som crescimento ... com canais de som crescimento ... ... com canais de som? ... com casas de som? ... com canais de som? ... com com centais de som? Jota, isso aqui é Specialista. Ok, memorizeomenos isso. ... platform into... ... Ela não falava muito, mas, cara, ela se seguiu. Eu não tiro quase nada! Ei! Não! 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 Isto vai ser mesmo muito dificil. F***-te! Ok. As estéticas não tiram muito. Ah! Um Bleed! Ah! Deu-me também Bleed! Ah! Deu-me também Bleed! A Maiden de Stoneberry, que é também a tua mãe. Vai-me mais... Se calhar eu vou fazer assim. Vou dar uma... Uma pancada neste. Ah! Não! Bem... Cura-me ai Butters. Exato. Butters não vai começar a fazer alguma coisa. Ah! Uau! Já me mataram o Butters. Jesus! Uau! Ela não falava muito. Mas, garoto, ela me matou. Eu tenho que ir para o banheiro. Ainda estamos fazendo isso, certo? Vamos lá, garoto! Exato. Boa, Butters. Agora vai dar um Dard. Pode ser... No da frente. Fica-me a minha raça! Eu não vou fazer uma pique de novo. Ah! Ah... Um�os me matou ali. Te cheguei... Ah! Umg. Mas eu vou fazer uma pique de novo. Eu quero que meu dinheiro não se tente, cara. Ah! Umg. 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 Eu tenho uma bonita lança que ela está em cima A mavena de Stoneberry que também é a sua mãe Ok, vamos tentar novamente Boa, dei-lhe um bleed, fiz bem Boa Nice Estes tenta curar os bleeds, mas é Primeiro o meu Exato Agora vamos atacar este Tchau Otters Deep of Surmute, ok, nice Ai Vai Ok, cureme Vamos lá ver se consigo fazer assim então Tumba Já foste Tumba minhas mãos Temos ali outra vez Temos ali outra vez Temos ali uma mavena de Stoneberry, holo Ela não falava muito, mas, cara, ela se apanou Tentar um wheel Tentar um wheel a mim Ok, eu to no máximo Não tem habilidades não Espera, a qual turno é? Ah, puta! Vinte e seis e ainda levas um... Um burn! Estás quase com ar. Estás quase com ar. Foste. Nice! Uau, que uma cacete. Não fujas não, Jimmy. Muito bem, pessoal. Conseguimos vencer. Vem lá e feche-los. Eu vou proteger o peito da verdade. Ainda vem mais crameles. Vamos ter mais Faitans. Mas vamos deixar para um próximo episódio. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixa o vosso like favorito. Para a semana temos então mais um episódio aqui de South Park. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no Youtube. Partilhar este vídeo com os vossos amigos nas redes sociais. E procurar-me também no Facebook, no Twitter. Basta procurar CCCoby. E não se esqueçam de deixar também os vossos feedbacks e comentários e sugestões aqui no Youtube. Neste vosso canal. Até para a semana, pessoal. Fui! Tchau!